Paz do Senhor Jesus, irmãos! Amém! Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o evangelista Lucas. Lucas capítulo 8, versículo de número 40, irmão. Diz assim, E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E esse que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E, indo ele, apertava-o à multidão. E uma mulher, que tinha um fruxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fruxo do seu sangue. E disse Jesus, Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, Quem é que te tocou? Disse Jesus, Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse, Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Eu li esse texto, ele está bem atrelado à questão de Jairo, mas o sentimento que Deus colocou no meu coração para me falar com os irmãos é sobre a mulher do fruxo de sangue. Eu, antes de entrar no texto que li, eu queria ler dois textos, irmãos, pode ficar sentado mesmo para nós falar com os irmãos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O primeiro texto está em o próprio Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16 e eu vou ler o versículo de número 36 que diz assim, A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. O que eu mais quero chamar a atenção desse versículo, irmãos, diz assim, e todo homem ou toda pessoa emprega força para entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Outro texto que eu quero trazer para os irmãos está em Romanos 12 que diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é vosso culto racional. O Senhor Jesus, ele fala lá no capítulo 16 de Lucas que o reino de Deus está ao dispor nosso. Porém, tem que empregar força para entrar no reino. E aqui, o Espírito Santo através do ministério apostólico, ele diz que é para nós apresentar a Deus o nosso corpo. O Senhor Jesus como mestre, ele ensina no capítulo 16 que o reino está à disposição. Todos nós podemos ser salvos. Porque até adiantou um pouquinho da leitura que eu fiz, às vezes vou começar pelo fim, porém, depois eu volto no início, que diz assim, bendito é o nosso Deus. No capítulo 8 que nós lemos, obrigado, pastor filha. No capítulo 8 que diz assim, o Senhor Jesus disse assim, tem bom ânimo? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Quem gostaria de ouvir essa mensagem de Jesus para a sua vida? Agora aqui, o Espírito Santo colocou em meu coração que tem uma trajetória para chegar aqui. Alguém quer ser filho de Deus? Esses três pontos que eu quero destacar aqui. Todos nós e mais outros que estão por aí, todos querem receber uma palavra de consolação do mestre e queremos ser filho de Deus, queremos ser salvo e queremos viver em paz. Mas às vezes para nós ter paz nós precisamos passar por uma guerra. Sabe para quê? Para quando nós receber a paz nós dar valor na paz. Glória a Deus. No capítulo 16 de Lucas o Senhor Jesus mostra que o reino de Deus era chegado porque o anúncio do profeta João Batista entra em cena porque a lei e os profetas duraram até João desde agora anuncia o quê? O reino de Deus. Eu estava pregando essa semana no trabalho de evangelismo e eu visitando uma senhora e ela fez uma pergunta para mim e eu fiquei surpreendido pela minha resposta até eu fiquei admirado que ela dizia assim para mim assim quem é salvo? Crente ou católico? E eu disse para nenhum eu achei até estranha a minha resposta diz nenhum é salvo salvação está muito acima de religião a religião pode nos conduzir a salvação? Pode mas a salvação está sim um pouco da religião porque muitas pessoas dizem não eu agora sou crente como no tempo do João Batista todo mundo queria passar pelo batismo de João e ele disse não mas não é só o batismo não vocês tem que produzir é fruto de arrependimento agora a moda agora hoje é ser crente não quero ser crente eu também sou crente aí você fala para o senhor para o irmão aí o outro diz não eu também sou crente mas não tem nada que mostra que ele é crente porque crente meus amados é uma crença viva crença viva tem mudança ela tem marca ela traz realmente diferença não mas eu quero ser crente a salvação está um pouco acima e é disso que nós vamos tratar aqui com os irmãos nesta ocasião glória a Deus para ser salvo eu tenho que empenhar força ensinamento de quem do mestre por excelência que é o senhor Jesus ele disse olha o reino de Deus está entre vós qualquer pessoa pode ser salva pode a salvação está acesso de todos mas principalmente dos que crerem porque se não crerem não tem salvação e a fé não pode ser a fé teórica expressiva a fé tem que ser a fé viva que acompanha com obras você vê a fé na vida das pessoas pelas obras que eles praticam louvado seja o nome do senhor e o senhor Jesus revela que não tem salvação se não tiver esforço da nossa parte e agora o espírito santo operando na vida do apóstolo ele disse olha apresentei o vosso corpo o que nós entendemos e queremos falar com isso temos que esforçar mas temos que ter a nossa decisão para esforçar entendeu Deus não quer ninguém a força ninguém não quer ninguém empurrado Deus não quer oprimir ninguém o senhor quer que eu e você entenda a mensagem que ouvimos e aplicamos ela em nossa vida e tomamos posse do reino de Deus e sejamos mulheres e homens salvo na terra fazendo aquilo que é o projeto do senhor para mim e você aqui na terra independente de circunstância ou situação nós vamos honrar o senhor e cumprir a nossa missão bendito é o senhor nós estamos num tempo moderno porém nós não podemos acomodar sabendo que o nosso culto precisa de esforço e as pessoas estão muito cômodas as pessoas já chegam na igreja já estão querendo assentar por isso por isso que às vezes até chega a dormir às vezes a gente fica observando e o Espírito Santo não é que nós somos incomodados não o Espírito Santo que incomoda nós o comportamento de muitas pessoas chega na igreja devagarzinho vai entrando como se estivesse entrando lá no parque eu não sei onde na casa da avó e aí conversando e tal e ele esquece que tem um mandamento guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus e dobra diante do senhor prostra perante ele aleluia você tem uma alma e só você pode salvar sua alma Jesus já pagou o preço da redenção mas você precisa tomar posse da salvação e isto é com esforço e com sacrifício glória a Deus os crentes estão perdendo muito tempo e às vezes chega na igreja ele vem mais com o espírito de assistidor do que fazedor de culto como nós precisamos de almoçar ou melhor alguém coma até mais levanta cedo já comendo para manter uma vida física nós levanta cedo já tomando café ao meio dia queremos almoçar depois ainda quer outro café à tarde aí janta e aí alguns ainda na hora de dormir ainda tem mais um lanche para manter o que? manter um corpo e para manter uma salvação meus amados a salvação deve ser mantida o Senhor Jesus diz aquele que perseverar salvação não é uma questão de momento nós estamos aqui fazemos uma festa um movimento só às vezes mais emotivado pelo sentimento emocional de muita gente ou de alguém que fala do jeito que você queria ouvir não a nossa salvação deve ser persistente no dia da festa depois terminou a festa e continuar porque o Senhor Jesus diz aquele que perseverar até o fim será salvo e às vezes muitas das vezes nós temos nossas desculpas vocês tem que entender outro dia eu ouvi dos irmãos hoje a moça fica grávida ela já não ajoelha mais diz que não é fila de banco não meus irmãos aqui é com lugar de adoração é de sacrifício aí eu estou grávida isso é lá no banco que as pessoas tem preferência aí outro dia eu não aguentei irmã com a criança de dois anos não ajoelha porque não eu falei você tem que ajoelhar irmã e põe essa menina para ajoelhar é todo mundo de joelho ensina até o que você fica até nervoso mas não pode ficar nervoso que Deus não opera na ilha do homem a gente fica preocupado que muita gente está perdendo a boa oportunidade Jesus veio e ele trouxe o reino aleluia e ele colocou o reino ao nosso dispor no nosso meio mas para entrar nele tem que esforçar e tem que ser um esforço de espontâneo eu quero eu vou entregar o meu corpo eu vou para a igreja eu vou para servir a Deus eu vou para adorar eu vou entrar lá e vou abrir a minha boca em adoração em glorificação em exaltar o Senhor porque eu vou lá fazer culto para me manter uma vida espiritual ativa atenta amém alguém podia às vezes se justificar alguém podia dizer eu não posso ajoelhar não posso fazer muito movimento eu estou grávida eu estou cuidando de uma criança eu estou com a idade já avançada vocês tem que entender eu até falei o irmão me chamou para dar uma saidinha eu falei não eu estou na campanha da Ana esses quatro dias pastor a campanha da Ana a Ana não saía nem de dia nem de noite não me chama para sair que eu não vou perder o tempo eu não vou sair eu estou na campanha eu sou muito corrido e lá as vezes os compromissos passam por cima eu deixei tudo falei para o pastor o pastor estava tudo engarrafado para mim não vir e eu deixei tudo lá e vim para cá agora estou na campanha da Ana não vou sair daqui esses quatro dias para lugar nenhum vou estar aqui porque eu preciso tomar posse do reino de Deus e permanecer nele é tempo é tempo de encher a botija de azeite a meia noite está chegando e alguém quer justificar não meia noite é tempo de você caminhar e caminhar firme porque você tem o azeite na botija e a lâmpada acesa glória seja dada e quando nós não dedicamos a nossa vida nós não dedicamos sabe por quê porque nós achamos isso cômodo alguém até diz assim antigamente os crentes eram muito barulhentos e às vezes até a polícia vinha na igreja eu vejo os irmãos contando essa história eu já sou de um povo mais frio mas eu quero me aquecer eu estou ficando velho não posso me entregar não eu tenho que me aquecer um pouco mas antigamente até a polícia vinha porque o vizinho não aguentava o barulhão dos crentes no culto aquela barulheira ele disse não aguenta chamava a polícia falava vê se abaixa o volume não era microfone não naquele tempo fazia culto sem microfone não tinha aparelho de som não era no poder da graça e na força do peito mas porque todo mundo adorava meus amados porque todo mundo ia fazer culto todo mundo tinha razão de adorar o senhor todo mundo todo mundo que vinha para a igreja estava de posse da salvação aleluia a salvação da entendimento a salvação da e novo na nossa vida glória a Deus eu vou eu vou dar uma opinião minha aqui por mais que todo mundo tenha um problema e eu também tenho os meus mas ninguém aqui eu creio que ninguém tem o problema dessa mulher que eu vou fazer ela trazer ela para dar uma lição para nós aqui nesta noite muita gente está reclamando mas eles podem ter até alguém esse papelzinho está meio rebelde hoje meu Deus vou deixar ela aqui isso não justifica meus amados a tua luta faz parte da cruz que você tem que levar isso é definido por Deus nós estamos diante do conhecido assunto da mulher do fruxo de sangue essa mulher era doente e quando fala de fruxo de sangue fala de perder vida ela tinha uma doença de perder vida e ela tinha procurado ajuda em alguns lugares porém ela não tinha tido êxito na ajuda e ela estava ali naquela dificuldade Jesus quando volta a Bíblia diz que a multidão estava esperando e ali havia a multidão e a multidão aqui o texto revela que apertava o Senhor Jesus vamos lá diz assim eu vou mais precisamente no texto diz assim na parte do versículo 42 indo ele apertava a multidão havia muita gente ali havia muitos povos mas qual era o objetivo dessa gente eles não tinham um propósito definido ou eles pelo menos não tinham o propósito da mulher que estava ali e os irmãos sabem que por que a mulher não queria se manifestar os irmãos podem observar que no versículo no versículo 47 aparece assim então vendo a mulher que não podia ocultar-se porque ela queria ocultar por que? porque tinha uma lei que uma mulher nessa situação não podia entrar na multidão e muito menos tocar em um mestre de Israel porque ela era considerada como imundo e o imundo em todo o que ele toca ele se torna imundo também imagina ela numa ação isso aqui era uma realmente uma aventura contra a legalidade porque ela entrar na multidão ela não podia e muito menos tocar em um mestre mas lá no capítulo 5 de Marcos Marcos registra uma coisa que eu quero destacar com os irmãos glória seja dada ao nome do Senhor diz aqui ouvindo falar de Jesus ouvindo falar de Jesus no capítulo 5 de Marcos versículo 27 diz ouvindo falar de Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta porque dizia se tão somente tocar as suas vestes serei sararei nós podemos entender meus amados pelo que está escrito que a mulher ouviu falar de Jesus como nessa noite nós estamos aqui ouvindo falar do Senhor Jesus que o Senhor Jesus tem solução que ele resolve o problema o seu o meu o nosso tudo junto ele resolve de uma só vez e a mulher ouviu falar aleluia eu tenho pra mim eu vou dar minha opinião se vamos aceitar parabéns se não aceitar não tem nenhum problema mas essa mulher nessa situação ela entra em oração e jejum por quê? porque na oração e jejum Deus dá sentimentos profundos e convictos e rumo certo para nós tomar a mulher a mulher não era uma pessoa favorecida pela própria natureza ela enfrentava uma doença e tinha 12 anos as vezes as irmãs vão ficar ruim para dar opinião mas eu queria opinião alguém aqui já passou algum das irmãs já passou por essa doença tem alguém que passou? tem alguém? não tem ninguém? é só para me conferir para você dizer dá um desânimo terrível ninguém? graças a Deus não? não 12 anos vocês estão entendendo? louvado seja Deus como é que vocês vão entender que Jesus chama ela de filha sendo que ele deixa a filha dele 12 anos numa situação dessa tem muita gente meus amados que não tem revelação porque não tem jejum e oração se tiver jejum e oração nós entendemos todas as coisas porque com jejum e oração e vida dedicada nós fazemos homens e mulheres espirituais e a Bíblia diz que o homem e mulher espiritual tem discernimento ele entende que as vezes uma luta não é para morrer mas uma luta para levar a nós uma experiência com Deus e uma lição para deixar para quem vem depois de nós aprender o caminho da vitória glória a Deus Marcos Marcos registra que a mulher ouviu falar de Jesus e ela meus amados tinha dois problemas sérios que eu tenho para mim o primeiro é o problema de uma doença incurável os médicos ela não tratou só com um ela tratou com vários médicos e nenhum trouxe a solução o outro problema que é grave também é que o dinheiro acabou deixa eu consultar os irmãos ver se você vai participar comigo alguém aqui tem essa experiência do dinheiro acabar o meu dinheiro ficou pouco uma vez eu quase fiquei doido alguém tem essa experiência alguém tem irmão o dinheiro acabar que sensação terrível irmã diz dois problemas graves sem dinheiro e sem eu sempre digo na minha opinião a doença é a maior luta que o ser humano pode enfrentar agora essa mulher ouve a palavra irmão vamos entender o poder que tem essa palavra mas é quando eu e você ouve ela de bom grado e essa palavra faz nós entrar numa ação de fé fé pra Deus tem que ser fé que age fé que toma posição há poucos dias eu conversava com o irmão é porque a Bíblia diz que o ímpio não tem paz são irmãos que abandonaram a igreja eu tava ouvindo os irmãos falar aqui hoje que hoje tá moderno as pessoas não querem mais vir na igreja não são mais servos não hoje tá parecendo assim pastor Fidel é que Jesus tem que continuar me servindo e eu eu sou especial Jesus me ama e me amou muito até morreu por mim e ele quer continuar matando Jesus ele não vai morrer mas não não foi só uma vez você agora que tem que tomar esforço pra entrar no reino de Deus é a tua parte e não pode nem ser cara feia não você que tem que dispor agora essa palavra vai suar no teu ouvido você tá ouvindo a palavra irmão tá aleluia não mas eu tenho um problema a mulher também tinha um problema mas ela entra na presença de Deus eu digo pra os irmãos que ninguém que tem dedicação a Deus só quem tem dedicação a Deus pode ter direção certa para vencer a Bíblia diz que ela tão somente disse ó se eu tocar nele mas isso surgiu de que irmão? primeiro passo de ouvir a palavra mas não ficou só nisso tem coisa que não tá escrita aqui nós vamos profetizar ela entrou em jejum e oração quando você tem uma luta o que você tem que fazer? compartilhar hoje tá sendo assim tem que compartilhar a luta isso não vai virar nada não você tem que entrar em jejum e oração dentro do Senhor e às vezes até calado calado entra ali em jejum Senhor dá uma direção Senhor dá uma direção e a mulher teve uma direção veja bem vou voltar lá em Marcos que ele escreve com detalhe essa questão o versículo 28 diz assim o versículo 28 porque dizia quem que tava dizendo? a convicção dela se tão somente tocar nas suas vestes por que que essa mulher teve essa convicção? porque ela ouviu a palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir muitas vezes meus irmãos nós ouvimos a palavra fazemos um propósito disse eu vou fazer isso fazer aquilo mas não faz nada não adianta ouvir a palavra mas quando nós ouvimos a palavra e ela disse olha a minha solução agora eu já procurei em todos os lugares não deu certo mas eu ouvi falar que ele cura ele ressuscita até morto ele é todo poderoso e lá na oração e no jejum ela tava consagrando a sua vida aí eu ia contar pros irmãos eu tava conversando com esses crentes que já deixou a igreja e aí o que é que espera? a Bíblia diz assim ó o ímpio não tem paz o que que é ímpio? ímpio é uma pessoa que afasta de Deus ele não tem paz e aí eu a coisa pegou lá e veio todo mundo a família inteira pro médico e aí eu encontrei fui lá pra fazer uma visita e aí disse olha o negocinho tá em tempestade eu falei vocês tem que fazer um propósito de rejeum na oração aí o irmão falou pra mim assim mas doente? eu falei o jeito vocês esperaram ficar doente agora tem que ser doente vai fazer o que? a tempestade chegou o negócio agora não tem tempo será que a tempestade vai vai passar ou será que é o fim da minha vida? e agora? quem sabe? e nessas horas meus amados aí nós atribui nós atribui que o pastor não tá mais antigamente tinha cura antigamente não antigamente tinha e tem vai ter toda a vida depende da nossa da nossa posição aonde nós estamos é alguém fica doente diz parece que Deus nem tá gostando de mim não é porque você não tá sendo verdadeira adoradora a Deus Deus tem uma uma cruz pra você carregar para de ficar reclamando senão a tua cruz vai continuar aleluia esforça aleluia entrega teu corpo a servir ao Senhor hoje nós estamos numa modalidade o seguinte cidadão vem na igreja o dia que quer e o dia que chega fica do jeito que quer aleluia que compromisso é esse servir a Deus nós temos meus amados aí eu tô servindo a Deus não tem 40 anos que eu sirvo a Deus e o que você tá fazendo? aí eu vou na igreja quando sobra tempo sobra tempo não Deus não quer sobra não Deus quer as primícias meus amados Ele é o Senhor da glória aleluia a mulher não tinha pra onde olhar mais meus amados você sabe por quê? porque quem não tem saúde nem dinheiro não chama atenção de ninguém não alguém alguém que tem saúde tem dinheiro a vez chama atenção de alguém mas sem esses recursos ela disse eu vou chamar atenção de Deus o Senhor ela ouviu falar ele tem a solução Jesus é poderoso é mas de repente ela pensa num fato real ela disse mas eu não posso ir lá ele tá no meio da multidão e jamais eu posso tocar num rabinho de Israel porque eu posso ser até apedrejada os problemas sempre existiam e sempre existirá mas quando eu você está em jejum oração Deus dá definição pra nós e sentimento firme aleluia eu mas minha esposa tava com um problema lá em casa e a doença pegou nela e pegou em mim e eu disse meu bem vamos pra campanha mas doente é na campanha doente é o jeito é porque tá doente não sara negócio é esse vamos pra lá vamos pra lá pra oração vamos pro jejum se sadia é difícil jejuar imagina doente irmão aleluia porque nós precisamos de uma direção de Deus aleluia a mulher entrou nesse propósito e ela põe no coração o seguinte se eu tão somente tocar nele sentimento de quem que tá no coração dela irmão na opinião das irmãs sentimento de quem não era uma aventura não era apenas um pensamento não é um projeto que deu certo ela transgredia uma lei transgredia ela infringia uma situação era ela tinha um problema tia ela veio menos do que o seu irmão quando você depara com um problema lembra o meu Deus é maior do que o meu problema senhor dá uma direção o que os crentes estão precisando de hoje meus amados é direção de Deus pra agir na direção do senhor os problemas são veículo pra te levar pra perto de Deus simples assim e ela entra no meio da multidão agora eu quero chamar a atenção dos irmãos despertar um sentimento que surgiu no meu coração mas para aí Jesus estava lá Jesus falou que ela era filha Jesus apareceu pra ela com a palavra de consolação não temas ela estava com medo por quê? porque ela não podia ter tocado nele na lei na regra porém ela estava vivendo o sentimento de Deus na sua vida qual é a solução? qual é a solução para o nosso problema irmãos? qual é a solução para o nosso problema meus irmãos? hã? Jesus não irmão o Senhor Jesus pode ser mas aí ele não sabe dos nossos problemas? e ele é mal deixa a gente sofrer não é não sabe por quê? porque ele quer dar a benção e ele já descobriu porque ele sabe ele é criador da nossa vida que nós só dá valor quando nós adquirimos com dificuldade essa história de ser vocês olham pra mim irmão? vocês olham pra mim não, não, não Deus já está cansado desse negócio irmão ele diz eu quero ver você orar é você mesmo é e se não eu vou mandar acrescentar a tempestade na tua vida quem quer a tempestade aí irmão? quer não? a luta está grande tá mas você não está orando ainda irmão ah vai ter que aumentar a tempestade tem ou não irmão? vai ter que dar uma aumentada vamos pedir o Senhor manda um grau mais de tempestade nessa família nessa vida nessa mulher nesse homem pra ele poder buscar o projeto de Deus aleluia porque Deus revela a essa mulher o seu projeto aleluia mas tinha dificuldade pra chegar ela entra no meio da multidão aí eu pergunto na opinião das irmãs Jesus sabia que aquela mulher estava ali no meio da multidão? as irmãs não escutei Jesus sabia que ela estava ali no meio da multidão? sabia porque ele é onisciente e por que ele não vai lá atender a mulher? é boa pergunta é porque ele quer ver eu e você lutar sabe pra quê? pra quando nós receber nós dar valor aleluia eu passei mal do coração tentava dar um testemunho para os irmãos eu estava mas não sabia não que eu tinha medo eu sou muito mole vocês não sabem eu sou mole eu tenho medo até de injeção se for pra tirar sangue da veia meu Deus aí eu exercito a fé porque senão vai cair na tortura do médico eu chamo que o médico é torturador você já chega lá já vem a enfermeira o que o senhor está sentindo? já vou aplicar uma injeção no senhor na veia pra resolver ai, ai, ai aí começou o seu mole eu disse Jesus tem misericórdia não deixa não e eu acordava só pros irmãos ver a grandeza do senhor e eu acordava com falta de ar sentindo falta de ar eu tinha tido uma pneumonia uma certa época e eu pensava deve ser sequela dessa tal de pneumonia eu nunca fumei e eu pensava meu Deus que trem esquisito trem ruim mas pensava e no médico não eu tenho medo ai eu chamava meu bem ajuda em oração eu estou passando mal a coisa mais terrível é falta de ar alguém já teve falta de ar vocês sabem vocês sabem o que é isso que eu estou falando meu Deus ai melhorava ora aqui meu bem falava pra minha esposa ora por mim ela orava ai melhorava passava aquela maré um dia o pastor Jário foi lá na nossa região nós estávamos numa cidade chamada Poré vizinha lá e eu sempre mostro que Deus gosta de esforço nós saímos da nossa cidade fomos 90 quilômetros chegou lá Deus revela pra ele aqui tem um irmão aqui tem um irmão que olha você vê o detalhe o que Deus conhece o que Deus sabe e você acorda com falta de ar e pensa é demais não é não irmão você está entendendo o que eu estou falando não irmão você acorda com falta de ar e você pensa que é pulmão não é não é coração e Jesus te cura hoje se você olha escuta o detalhe Jesus te cura hoje se você crê aqui está o detalhe que muita gente não presta atenção aí eu fui revelado não fui curado você creu o senhor vai mandar a prova isso era uma quinta-feira irmão quando foi na terça-feira da semana que o pastor Jário terminou o trabalho veio embora no domingo na terça-feira eu estava na minha atividade eu mesmo quando tira leite aí nós tínhamos o costume de pegar hoje não hoje modernizou um pouco e punha pastor Neu um trolinho punha um latão uma ralva e punha o outro aí para levar no tanque e aí quando eu fui o coração disparou o coração curado disparou começou a disparar aí eu disse meu Deus e aí eu ouvi uma voz falando comigo assim se você pôs latão aí e teimar você quer ir morto em Rio desses latão aí eu disse meu Deus o senhor me curou quinta-feira aí ia pôr a mão no latão disse manda o menino pô você vai cair morto você está tentando eu disse estou tentando não senhor o senhor me curou eu te curo se você crer é por isso meus amados que o crente tem que cultivar sua fé constantemente nesse negócio eu vou na festa aí fico trinta dias sem vir não você tem que cultivar todo dia você sabe que dia que a luta vai bater na tua porta? você sabe que dia que a luta vai bater na tua porta? que dia que a doença vai entrar? você sabe que dia que o problema vai chegar? pode ser qualquer dia mas você com a fé lá em cima você vai vencer todo dia porque tudo tudo é possível eu e crer eu disse que morte que nada o negócio meu é com vida eu vou pôr o latão e vou levar estou curado coração novo nós temos que ter convicção na palavra e na nossa vida dedicada de servir ao Senhor aleluia agora eu fico imaginando irmão se nós nem na igreja nós não temos reverência nem na igreja nós não faz culto outro dia eu vi irmão na igreja conversando com o outro eu disse será aonde que ele ora? aonde que ele ora? porque aqui na igreja todo mundo orando ele está contando história que história é essa? tem gente na hora da pregação ele está conversando eu tenho vontade de parar disse vem cá irmão vem contar isso aí que nós todo mundo quer ouvir porque o que eu estou pregando é a palavra que desceu do céu foi revelada e você tem um assunto melhor vem cá contar isso aí você já descobriu que nenhum de nós está isento de provas e lutas? aí vocês querem saber o que aconteceu bom aconteceu que eu passei na prova aleluia coração está batendo certinho glória a Deus isso já tem uns 3, 4 anos aleluia e se eu disse pelo amor de Deus vem cá meu filho estou passando mal já ia ter que buscar até uma cadeira para sentar pastor porque não ia dar conta de ir para dentro e não vai mesmo porque se nós negarmos a fé são pior do que os infiel aleluia a mulher dizia o que? dizia consigo eu vou tocar nele ela foi tocar nele porque não tinha problema? ela não tinha problema? tinha a própria saúde dela não ajudava pessoa que está perdendo sangue não tem ânimo mas meus amados é a revelação que tem que falar mais alto hoje não vou pegar estou desanimado nesse dia que você tem que vir você está desanimado chega ali hoje não estou na conta de orar não começa dizendo assim hoje não tem mais crente dizer glória 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 não tem mais não tem mais não eles estão modernos não sabem orar e não assumem que não sabem você não sabe orar chega e diz glória 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 vai irmão vai na glória vai a glória vai te envolver aleluia alguém que quer vai meus amados aleluia aí depois de sai irmão hoje está tudo diferente está diferente para você que não dedica a sua vida que nós dedica a nossa vida nós vamos até no inferno e sair de lá vitorioso porque o senhor Jesus fez isso aleluia se eu e você está na direção de Deus a vitória na nossa vida é constante e bastante sem luta não é com luta é com luta mas a vitória virá amém irmão aleluia irmãos se nós não souber comportar diante de Deus em vez de nos agradar a Deus nós irrita a Deus você já imaginou nós chegar aqui na igreja e os irmãos estão servindo a Deus e eu estou ô pastor Neu o que eu vim fazer aqui contar a história com o pastor Neu tem uns intervalos para isso irmão nós estamos em um culto nós estamos em diante do senhor eu não contei para vocês mas que ele revelou o pensamento do meu coração e não é conversa não o negócio funciona agora acorda mas acorda dando glória a Deus e senhor antigamente eu acordava passando mal hoje eu acordo dando glória ao senhor nunca esqueci sabe por que? porque custou foi demorado glória a Deus qual é o nosso comportamento diante do senhor ele diz assim ó eu vou falar isso aqui guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus aleluia aí eu vou para adorar não, já vem adorando de lá mesmo já vem já vem adorando já já vem adorando outro dia eu pregava e depois uma irmã chegou para mim e disse pastor por que é que vocês gostam que todo mundo adora e sabe por que? porque nós gostamos de vitória na sua vida é para isso é por isso que nós gostamos que vocês adoram a Deus porque o adorador ele tem luto do mesmo jeito do outro mas só tem uma coisa a vitória não falta na sua vida porque ele está cumprindo um projeto de Deus e sabe o que vai acontecer? no final nós vamos pegar subindo Jesus eu venho buscar eu vou vir buscar vocês é mas é para quem dá prazer para ele tem alguém que fica falando assim é irmão o céu é de Deus o inferno do diabo não o céu e o inferno tudo é de Deus o que agrada ele leva para o céu é o que não agrada ele manda para o inferno Deus é santo maravilhoso e salvador trouxe o reino mas se eu e você não quiser o reino ele tem juízo também eu só vou ler aqui ó na parábola que ele contou dos talentos o camarada que não quis trabalhar o que ele falou pra ele? pega ele marra cruzado marra ele cruzado mobiliza ele e joga ele aonde? quem que mandou jogar? é o Deus todo essa historinha aí de Deus docinho de Deus banzinho de o papaizinho pegar no colo olha cuidado lê as escrituras Deus é maravilhoso mas ele é fogo consumidor aproveita aproveita a oportunidade enquanto a vida a esperança eu não consigo entender irmão eu não consigo entender muitas pessoas dizem eu amo a Deus eu quero Deus eu sou de Deus eu vou pro céu e o que você está fazendo? irmão não tem relacionamento se não tiver sentimento de gratidão se tiver sentimento de afeição o que é afeição? eu vou ser lutar eu mal pastor Ademar eu luto pra agradar ele eu sei que eu não consigo sei que eu não consigo mas ele está vendo a minha luta eu estava falando com o pastor Anjo ontem que eu liguei aqui a primeira vez e falei com o pastor Anjo 25 anos pastor Neu e eu vendo ele falei pastor que alegria poder te ver lembrar 25 anos pastor nós estamos aqui juntos na mesma peleja na mesma missão no mesmo na fé mas pra isso meus irmãos tem que ter afeição tem irmão que vive dando coice pra onde você quer ir irmão? pra onde você quer ir desse jeito? ai irmão aqui é uma tempestade aqui todo mundo é um problema pastor Jefferson todo mundo é problema diz a vez se eu corrigir o meu resolve tudo pastor tem uma hora que é assim é que nem aquela história da vizinha que mudou pra um apartamento vocês já conhecem mas eu vou fazer sem lembrar e ela chegou no apartamento dela e dava uma olhada assim e disse mas que vizinha porca aquela lá olha lá aí um dia ela chamou o marido dela e disse meu querido vou resumir pastor mas a história é mais comprida e ela disse meu bem mas que mulher porca aquela lá aí o marido disse vou ajeitar esse problema aí minha filha aí foi lá pastor foi lá limpou o vitrô dela que ela não limpava passou um pano no vitrô dela aí a vizinha ficou maravilhosa às vezes Deus está com um problema com você problema não é Deus não o problema é o ser tem gente um dia um rapaz perguntou é diz que Deus é bom como é que ele manda desmoronamento é isso mesmo você está vendo o Rio Grande do Sul aí é o Deus bom que está lá ele está cobrando ele está mostrando que ele é juízo e não tem outra conversa não problema todo mundo tem meus amados só que o Senhor Jesus tem a solução a solução de quem tem propósito que tem iniciativa que tem decisão e vai à luta não adianta Deus revelar se eu vou na igreja até que o Senhor revela o que você quer que Deus revela? Ele vai revelar e vai revelar até na palavra aqui eu até vou cuidar aqui que eu vou passar o pastor daqui a pouquinho ele vai revelar até na palavra é a ação da tua parte problema de ninguém meus amados dedica a sua vida aleluia eu sempre falo Simeão e Ana viviam numa crise espiritual que o próprio Senhor Jesus denunciou ele disse aqui na cadeia de Moisés está um discípulo e fariseu faz o que eles mandam mas não faz o que eles fazem que eles são hipócritas mas lá estava Simeão e Ana cheio do que? cheio do Espírito Santo e de profecia porque eles não ficavam olhando para A ou B não eles olhavam por autor e consumador da fé mas deixa eu apressar aqui irmão capítulo 8 deixa eu apressar com os irmãos louvado seja o nome do Senhor glória a Deus indito é o nome do Senhor aleluia uma mulher que tinha um fluxo de sangue capítulo versículo 43 havia 12 anos gastara com os médicos todos os seus haveres por nenhum pudera ser curada chegando por detrás dele tocou na sua orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue a mulher tinha problema mas ela venceu os problemas a mulher não podia entrar no meio da multidão mas a convicção dela disse vai e toca e ela vem ela enfrenta a multidão a multidão nós podemos ver isso meus amados nos nossos dias são os obstáculos que estão ao nosso redor Jesus estava ali meus amados no meio daquela multidão e a Bíblia diz que a multidão apertava ele porém ninguém tinha propósito todo mundo estava ali a léu e eu disse eu estive lá na reunião do Senhor Jesus nada aconteceu mas a mulher não ela chega no meio ocultamente não é aqueles crentes que querem se aparecer ai não me deram oportunidade eu estou triste o que foi que você está triste porque eu não tive oportunidade você não teve oportunidade na igreja irmão igreja é um lugar que todo mundo tem oportunidade ah não não é que ela quer oportunidade ela quer um destaque ah para com isso você não está entendendo a responsabilidade dessa ministração ainda não aleluia é que é que eu ensaio eu estava ouvindo o irmão o irmão dar um testemunho dele ele disse que estava com o prebeca arrumadinho e aí esperando a oportunidade e tal e os irmãos foram deixando ele por último vocês viram o quanto tem gente fraco na cabeça que não tem convicção a mulher vai dar uma lição para você ela chega por detrás oculto aleluia e toca nele toca nele o que aconteceu? aconteceu milagre na hora milagre na hora o que ela tinha? ela tinha propósito ela tinha revelação de Deus ela tinha direção do Senhor aleluia e o cantor lá com o prebeca na mão e os irmãos dando oportunidade e vai oportunidade e deixou ele por último só que no último ele disse que é assim eu não sei eu não entendo bem dessa área os cantores tem isso o que fica por último é o cantor oficial aí ele fica todo aí deixou o miserável por último mas sabe que ele foi tão nervoso que ele disse nessa noite de festa e não vai me deixar eu cantar é isso meus amados está ao contrário da mulher aqui ele quer aparecer falar que não tem oportunidade na igreja eu nunca assisti um culto que eu não tenho oportunidade eu já entro dando glória a Deus quem é que vai me estravar da glória a Deus? glória a Deus não é uma adoração? não é não é uma ministração diante de Deus? seja quem canta eu canto junto nunca ninguém mandou eu ficar calado e o cantor apavorou tanto que ele ficou tão angustiado diz não me deu a festa hoje terminou e tal aí o que aconteceu? na hora final eu disse nós vamos tirar a oferta e o irmão fulano vai vir cantar o hino eu tinha perdido o prebeco e aí ele ficou doido aí pra lá trem deixa de atrapalhar irmão nós não estamos aqui para apresentar nada não nós somos chamados aqui está aqui o pastor Ademar 25 anos estou com mais ele que dia que eu pedi um apontado do senhor aqui nunca vou pedir a gente vem aqui tremendo vocês sabem porque que a gente prega? porque seis horas quantos orou pra mim aqui nessa noite pra me pregar? aí quando tem oração tem revelação tem manifestão de Deus tem o poder já vem tremendo porque aqui é lugar de responsabilidade aleluia os obstáculos existem mas o nosso Deus é maior do que eles Jesus na hora meus amados veja bem a multidão comprimiu o senhor Jesus mas nada saiu dele não adianta irmão não adianta não adianta barulho de lata vazia não adianta não o senhor te conhece e eu estou aqui chega pra lá deixa comigo aqui deixa aquele grupão lá pertinho de Jesus já não estou nada a irmãzinha entrou caladinha lá e ela ia dar glória a Deus mas ela lembrou que não podia porque ela não podia estar ali ninguém podia descobrir que ela estava ali não porque senão ela ia ser penalizada ela ficou quietinha mas pode deixar que Jesus vai falar pode você tem projeto? você tem projeto? você tem direção de Deus? deixa que o senhor vai publicar você tá bom? ó vamos lá versículo 45 irmão já vou encerrar agora mesmo disse Jesus quem é que me tocou? não meus irmãos se nós tiver projeto não precisa empurrar não não é só é o toque de fé tem gente que ia aparecer pula pra cima sapateia e às vezes você está olhando assim não é que nós somos juízes não somos juízes de nada não mas você está olhando assim sabe o que aconteceu? nós somos observadores da lei e a lei diz que nós somos revelados esse mistério esse mistério da falsidade e aí aquela parede aí amanhã não tem festa ele não fala nem glória a Deus você não escuta nada dele eu comparo esses crentes crente no fogo sabe como é que eu comparo esses crentes? crente e leite põe fogo nele e levanta tira o fogo e lá embaixo nós temos que ser crente da graça irmão aleluia a graça a graça a graça em nossa vida aleluia glória a Deus a multidão irmão para acontecer aqui tem que acontecer lá no seu quarto lá no seu aposento aleluia Jesus diz assim quando vocês for lá entra no seu aposento fecha a porta e fala com Deus lá vai falando e um dos pontos nós temos que falar no quarto é diz perdoa as minhas dívidas como eu sou bom perdoador também ah vocês dá conta de orar assim? senhor seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu vocês dá conta de orar assim? aí você vai tirar a virtude do senhor aleluia bendito é o senhor alguém me tocou e aí o que está acontecendo mestre? os irmãos sabem que ela ir em uma emergência porque Jair estava ali chorando e vocês sabem que crente que chora e adora a pressa e na pressa Jesus a pressa Jesus Jesus nem sempre ia mas quando Jair chegou prostou no chão adorou era diferente Jair estava ali eu não vou falar do Jair mas já estou falando os irmãos sabem que Jair estava ali entre o espeto e o fogo porque ele sabia que a perseguição vinha da vida dele mas ele adora e diz vai lá em casa Jesus vamos te levar lá e Jesus levanta e vai com ele agora Jesus estava com pressa mas ele para por quê? por causa do toque de propósito meus amigos toque de fé aleluia Jesus para todo mundo e diz quem é que me tocou? a mulher tocou e escondeu ela queria mas ela já sentiu já sentiu o resultado irmão se você entra em campanha de jejum oração não faz muito barulho quando é coletivo tudo bem coletivo é coletivo mas quando é individual entra você sozinho faz teu trabalho faz o Senhor diz e vendo você no oculto Deus vai te recompensar publicamente aleluia o dia que nós mudar o nosso jeito de servir a Deus claro que muitos irmãos já sabem eu não estou dizendo regra mas tem as exceções nós vamos ser melhor adorador não é fácil todo mundo sabe dizer glória a Deus sabe ou não sabe? tem ninguém aqui que não sabe por que é que não faz? é uma barreira é uma barreira ou não? todos nós sabemos que Jesus está aqui sabe ou não sabe? tem algum tem algum pregador eu já deixei de fazer isso que o Senhor me reclamou eu disse que você está falando que eu estou aqui eu já falei que eu estou aqui a gente vai falar eu estou sentindo aqui eu estou sentindo antigamente e no outro culto você não estava? nós nem falamos isso mais porque ele diz onde tiver dois ou três reunidos ou em todo lugar alguém sozinho nós sabemos o Senhor está em toda parte e nós sabemos disso e ele está aqui para que irmão? para receber o nosso culto aí nós entra aqui e sai e está caçando que bandeira é aquela? não irmão não vamos não vamos desvirtualizar o altar não o nosso foco é aqui pastor Demar ele tem mais experiência para falar disso mas antigamente pastor muitos irmãos não continuam orar não pastor Fidelar eles vinham para cá eles queriam orar aqui e diziam Senhor nós queremos mais o nosso altar é aqui aleluia e de repente o crente chegava com problema saia daqui com solução chegava aqui triste saia alegre amém nosso Deus mudou? não é nós que mudamos meus amados é nós que mudamos todo mundo sabe que a adoração funciona nós sabemos disso e por que nós não fazemos? por isso que eu vou dar um conselho para vocês vocês entram no quarto de vocês e faz propósito com Deus Senhor eu quero ter graça para mim quando for na igreja porque na igreja irmão é lugar de nós apresentar o nosso culto seja o ministrante ou seja alguém que está aí mas nós vamos apresentar o nosso culto a Deus e nós viemos aqui para um serviço quem é que tem uma pequena empresa ou grande empresa aqui? dá um sinal aí quem tem? aqui um cadê o outro? levanta a mão ajuda aí tá aí ô pastor Cláudio você acha bom o cara chegar na tua empresa atrasado? acha bom ele chegar atrasado na tua empresa? fala aí me ajuda não e quando ele chega atrasado e ainda não quer trabalhar? do jeito que eu penso ele é meio apavorado o pastor Cláudio ele manda embora assim está acontecendo com muitos crentes meus amados o dia que sobra tempo para ele ele vem trazer o tempo para Deus mas ele vem sem fazer nada o que você está fazendo para Deus aí o pregador tem que dizer irmão dá glória a Deus opa eu não vou mandar você dar glória a Deus não não você está sabendo que ele está te olhando? ele merece sua adoração? hoje está até difícil os irmãos ficam com essa filmação a gente tem hora que dá até vontade de chorar mas segura disso eu não sei se eu estou sendo filmado para todos nós você vai estar com a filmadora em cima eu digo meu Deus o que eu vou fazer agora? chora enfrenta a crítica você vai chorar o povo vai criticar problema não problema dele eu vou servir a Deus eu vou esquecer que os irmãos estão filmando eu vou ficar na graça a senhora aleluia tem um propósito diante do senhora aleluia eu vou entrar para dentro da igreja não sei se o irmão já viu isso eu estou falando para tua ajuda não estou cobrando ninguém não vocês fazem do jeito que vocês quiserem aqui é livre ninguém está impondo nós estamos advertindo que nós estamos no caminho e queremos ver vocês salvos alguém entrando para dentro da igreja aí tira a foto pastor é uma recordação você veio aqui foi para isso? você veio aqui foi para isso? o senhor vai mandar pesar lá você não vai querer nem foto nem nada você vai vir se arrastando escondendo de todo mundo e entrando no meio da multidão que problema eu não posso nem descobrir que eu estou aqui vocês sabiam que a mulher não podia descobrir que ela estava lá? quem é que tem um problema desse aqui irmão? ninguém nós temos toda a liberdade o pastor deixa nós dar glória a Deus não deixa irmão o pastor não incomoda quem levanta a mão assim educadamente diz glória a Deus glória glória mas é eu que não quero pastor eu tenho vergonha liberta irmão liberta vamos fazer uma campanha de libertação libertar eu também já fui assim Deus me libertou glória a Deus procura alguém fervoroso você ficar perto dele senta ali perto do presbírito ali senta ali mas tem problema tem outro problema tem alguém que tem que comer chão no ouvido pra que? pra que esse negócio de tanto glória a Deus é o que você dá conta de fazer irmão aí você não faz quem sabe fazer o bem não faz comete aí você quer um povo animado eu não gosto de sentar vocês podem ver eu gosto de sentar ali se você senta lá atrás qualquer lugar que eu sento atrás eu sou muito fraco eu sinto uma frieza eu dou uma glória a Deus tem hora que a pessoa até olha assim e diz meu Deus se vocês começarem a sentar daqui pra trás vai começar a encher de glória a Deus glória a Deus glória a Deus o que é que nós queremos fazer no céu meus irmãos se nem aqui nós não sabemos adorar a Deus não queremos não é que não sabe não não queremos adorar o Senhor ai eu tenho esse problema tal ai a mãe a mãe está com o meninão de dois anos em vez de ajoelhar com o menino colar ai 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 busca um copo d'água pra mim entro de não essa água aí vamos beber antes beber depois na hora do culto vamos fazer um sacrifício vamos apresentar o nosso culto a Deus vamos focar o Senhor está me olhando e eu vou aqui andar direito porque eu dependo dele todo dia e toda hora você quer que Deus proclama te apresenta diante da multidão tenha propósito aleluia propósito de fé a mulher estava com um problema grave mas Deus resolveu aleluia e eu vou mostrar para os irmãos aleluia quem é que me tocou? o versículo 45 e negando todos você pensou assim Jesus vai danar aqui agora está perguntando foi certo foi um esbarrão alguém pisou no pé dele disse-lhe Pedro Senhor disse Mestre a multidão te aperta então vocês veem que para os discípulos é normal o aperto da multidão o toque da multidão Senhor a multidão te aperta e o Senhor ainda pergunta o que está acontecendo? quem é que me tocou? Jesus disse assim ó irmão versículo 46 disse Jesus alguém me tocou porque bem conheci quem é que de mim? saiu virtude então o adorador meus amados não pode ser sem propósito não pode ser sem fé porque você tem que puxar a virtude de Deus aleluia e alguém pode dizer não pastor estou adorando a Deus estou julgando estou julgando não porque quando nós toca nele com fé nós recebemos virtude aleluia a virtude é vista meus amados a virtude é contemplada a virtude exercita nós a virtude posiciona nós no serviço a Deus amém o que é que fez aqueles quatro homens levantar o paralítico lá para o rio da casa a virtude da fé e a Bíblia diz Jesus vendo a fé deles decretou a benção na vida daquele homem está entendendo? mas vamos resumir aqui diz assim ó alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude agora entenda isso aqui irmão a mulher tinha 12 anos sofrendo e a mulher estava no meio da multidão Jesus sabia que ela estava lá mas Jesus esperou ela seguir no meio da multidão e alcançar ele está entendendo? o exercício da nossa fé tem que ser exercitado por mim e por vocês senão Jesus vai embora lá para o Jairo porque o Jairo está chamando e o Jairo está adorando e o Jairo está pedindo socorro e ele vai embora e nós vamos ficar com o problema continuar aleluia aí vamos para o resumo dizendo assim ó e negando todos não versículo de número 47 então vendo a mulher que não podia ocultar-se Jesus parou e disse alguém me tocou e eu quero saber quem é que me tocou e ela já tinha sentido a virtude ela sentiu na hora a cura ela sentiu na hora o vigor porque ela estava caminhada ali naquela fraqueza mas quando ela tocou no Senhor Jesus ela sentiu o vigor ela sentiu que o problema estava resolvido ela estava convicta mas ela com medo ainda pensando que Jesus era que nem os outros rabi que não tem mistério para revelar e socorrer o aflito e o necessitado vive uma legalidade de lei mas Jesus é diferente Ele é o Senhor que trouxe solução para mim para o seu problema então ela disse não podendo ocultar aproximou-se tremendo ela estava com medo disse Senhor prostou-se diante dele e declarou todo o povo por causa de que havia tocado e como logo sarara eu acho mais ou menos assim eu vou usar uma expressão minha para declarar para os irmãos entenderem a mulher cheia disse Senhor me perdoa mas foi eu eu sou uma mulher com problema eu tenho fluxo não podia estar aqui o Senhor sabe disso mas a minha luta era grande não tinha ninguém por mim caiu nos pés de Jesus e disse misericórdia Senhor aleluia a mulher contou para ele aleluia o que Jesus falou meus amados é aquilo que todos nós queremos ouvir aleluia aí nós queremos quer irmão aí vai falar comigo agora alguém disse estrechinho pastor vai falar comigo é você tem a trajetória da mulher que não é de graça não meus amados ah Jesus já pagou tudo para lá não 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 ele pagou a dívida atrasada esse exercício da fé e eu e você que tem que exercitar não é ele não é não o Senhor pega a sua cruz e me siga é você vai ter que trazer a cruz você não tem que trocar em troca de uma coroa tem que conduzir aleluia e ele disse Senhor eu já estou curada eu já senti vigor eu já senti vida eu já senti motivada aí o Senhor Jesus disse para ela tem bom ano filha anima aleluia era filha dele ou não mas ele não estava com ela no colo não dando papariquinha como muitos querem você não gosta de vir não gosta gosta sim mas você tem que aprender a exercitar a sua fé Jesus está voltando e não sabe o dia e nem a hora e você tem que estar pronto preparado para esperar ele com urgência e com atenção aleluia tem bom ano filha a tua fé te salvou vai que jeito em paz amém meus amados eu falei demais Deus abençoe os irmãos eu espero que Deus pode ajudar alguém aqui através desta palavra não fica aí churumingando e culpando os outros não se você não está alcançando a graça de Deus o problema é seu mesmo porque a porta da graça está aberta agora se nós não quiser fazer a trajetória a trajetória de um que precisa alcançar a vitória aí é questão nossa e ninguém pode resolver que Deus ajuda que Deus guarda o Senhor tem uma palavra de vitória para mim e para você mas depende da nossa posição em servir ao Senhor de pé batendo palma e dando glória ao Senhor aleluia Música Obrigado.